Então, é uma comunidade que está mais na periferia da cidade, bem na periferia, e é uma área carente de quase tudo. Mas as pessoas ainda têm uma conotação meio rural de modo de vida. Os terrenos são grandes, as pessoas vivem muito e vivem em sítio. E é tão bom ser de terra, gente molhada, adoro chuva por isso. Pois é, e além das áreas que as pessoas moram, a gente tem uma floresta no entorno bastante grande, que é remanescente de Mata Atlântica. E foi até feito um... Ela está viva? Não, está viva. Está viva. Dizem que estão desmatando tudo, né? Está viva e um dos objetivos desse projeto é manter essa floresta viva. Porque em Terói sofre muita pressão... Imobiliária, né? Especulação imobiliária. Então, a gente tem pensado muito em como vai manter isso e como vai deixar esse verdadeiro tesouro para a cidade. Não adianta você destruir tudo e criar uma selva de pedra. Estou impermeabilizando a cidade. Eu há pouco estava falando isso. As pessoas impermeabilizam a cidade todinha. Não tem a terra, que é o filtro natural da natureza. Aí reclamam. Oh, está tendo enchente. Oh, está tudo entupido. Vamos dragar o rio. Agora não deixa a terra, não deixa a árvore. E tempos atrás eu li uma matéria dizendo que para cada ser humano 24 árvores são necessárias. Já brigam por água. Imagina agora a gente sair à tapa por causa de uma árvore. Pois é. Não tem nem espaço para essas árvores. Então, o nosso projeto visa dar sustentabilidade ao meio ambiente e criar renda para a sua população. E é uma coisa assim que a gente vislumbra até com possibilidade de ser copiado depois. Eu espero, viu? O feijão guando. Então, a gente escolheu essas duas plantas por quê? O palmito jussara, que até hoje em dia... Eu sou suspeita. Adoro para a gente. A ideia não é só a visão mais moderna de não usar a palmeira como palmito. Existem outras variedades que são mais precoces, portanto mais comerciais. A gente quer dar um novo uso ao palmito jussara, mas não mais como palmito, mas como polpa de fruta. Porque o palmito jussara, ele é do mesmo gênero do açaí. E as folhas também, né? Que o artesanato também não usa? Também pode usar em artesanato. Essa experiência a gente ainda não tem, mas isso é coisa que vai acontecendo depois naturalmente. Sendo acrescentado ao projeto. Sendo acrescentado. Então, o que se sabe hoje em dia é que a polpa dos frutos do palmito jussara são tão interessantes ou mais do que o açaí. Opa, e a gente já vai ter uma riqueza aqui no Rio de Janeiro a mais. Exatamente. Exatamente. Então, a gente já tem estudo que fala que uma palmeirinha, que é uma palmeira magrinha, elegante, ela gera uma renda anual de 45 reais. Você imagina essa quantidade que a gente está pensando em plantar. Olha, eu estava vendo aqui. Já teve um monte de zerinho, eu fiquei assustado. Exatamente. Então, o que a gente imaginou. Bom, como ela leva seis anos para começar a produzir, vamos fazer alguma coisa antes. A gente precisa de ter coisa mais rápida. Então, o guando, que é um tipo de feijão arbustivo, que é extremamente resistente, dá em solo pobre. Mas ele é rápido? Ele começa a produzir em torno de seis meses. É, realmente. Mas é uma planta que, você plantou, ele atingiu aí 60 centímetros, um metro, ele já praticamente vai sozinho. Você não precisa estar cuidando. Aí tem que correr atrás. E a gente quer, como essas pessoas que moram lá, apesar de muitas terem sido egressas de área rural, hoje em dia elas estão envolvidas em outras atividades, alguns vivem de bico e tal. Então, o que a gente pensa? Em mostrar para essas pessoas que os quintais, que são grandes, dá para produzir alguma coisa. Sustento, né? Sustento ali de uma forma. O guando é um feijão delicioso, riquíssimo em proteínas. Então, assim, você pega, se alimenta muito bem. Até, não só o sustento, mas também para produzir e vender. Não, então. Para produzir bastante. Aí, aquela coisa que você estava falando do artesanato, uma coisa vai desdobrando na outra. A gente pensa que vai, tem um período de, o guando dá praticamente o ano inteiro. Mas toda planta tem um período de safra. Não naquele período de safra, porque a gente pensa, a gente tem cozinheiras ótimas lá na comunidade, faz uma festa. Vamos fazer uma festa do guando. Aqui no Rio mesmo, tem final de, cada final de mês tem um em uma comunidade, tem tia fulana, tia outra, que faz uma feijoada e vai todo mundo ver. Então, aí nesse, nesse acontecimento, que a gente não sabe se vai ser um dia, se vai ser um final de semana, as pessoas levam o seu artesanato, levam o que elas sabem. Então, como é que a gente pensa em desenvolver esse projeto? Fazer mutirões, mutirões, a gente vai plantar, inicialmente, ao longo das ruas, porque você tem sempre aquela faixa que nasce e mata. E ali vai ficar bonita também, né? Exatamente. Aí você tem sempre aquela faixa que tem que estar roçando e lá a prefeitura, às vezes, não faz esse trabalho, o pessoal faz mutirão para limpar. É, eu acho que a prefeitura, muitas prefeituras não têm feito muita coisa. Exatamente. E lá, realmente, é um lugar abandonado. Abandonado pelo poder público. Não, e o mutirão, eu acho que é uma coisa bacana, porque as pessoas empenham, elas interagem e acabam produzindo de verdade. Não, isso realmente cria um vínculo entre as pessoas, isso é muito interessante. Então, a gente pensa em implantar, inicialmente, ao longo das ruas, esse ficaria para quem quiser colher. E a posteridade também, no caso, as pessoas que vão vir, vão continuar se especializando, aprendendo, para poder fazer a manutenção. Exatamente. E o guando, ele tem uma... Tem muita variedade de guando, mas a gente está pensando em produzir aqueles que dão um... Normalmente, feijão é uma cultura de alguns meses. É e feijão no Brasil inteiro, né? Exatamente. Então, o guando, ele é perene. Então, o que a gente quer criar com isso? A possibilidade de você ter ali um supermercado disponível para qualquer um quiser colher. Até mesmo o preço ainda vai cair, porque as pessoas vão poder produzir direto ali do consumidor. E, hoje em dia, ele é tratado como iguaria, não tem essa produção enorme de guando. Então, você vai comprar, no outro dia, quis fazer um almoço de guando, tive que correr às feiras, difícil, caro. E tem um número de média, assim, que é o tempo da gente, vai correndo, mas vocês têm quantas famílias, mais ou menos, assistidas? Lá são 300 famílias. Nossa. É assim, assistidas pela associação de moradores, mas você sabe que tudo que você faz em comunidade, às vezes, é meio difícil. Você tem as pessoas que realmente participam e tem as pessoas que participam eventualmente. É, aquelas que gostam de participar também, só recebendo. Felizmente. Então, como a gente tem muita gente carente e, às vezes, a pessoa não acredita, ela está tão desiludida com as coisas, que ela vê uma coisa assim, não acredita em um princípio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas pessoas que já participam, vai fazer o primeiro plantio. esse nas ruas, distribuir isso realmente para o morador para ele plantar na casa dele. Aí, na casa dele, é dele. É dele. Mas na rua vai ser comunitário. Cada um que quiser colher, vai colher. A gente espera que seja uma experiência interessante. E as palmeiras do sara, elas podem até ser plantadas no mesmo lugar, porque elas são plantas que dão de 10 a 15 metros de altura. Olha, que coisa boa. E ajuda também a purificar o ar também na natureza. Eles podem ser consorciados. Não, o sara, como a nossa, no entorno, você tem um remanescente de Mata Atlântica e os frutos do sara, eles atraem uma série de animais e alimentam esses animais. Então, quer dizer, isso também vai ser bom para a natureza. Olha, que interessante. É uma pena que a gente não rar essa correria toda. Mas me diz uma coisa, Jorge, se alguém quiser saber mais sobre o projeto, como é que faz? A gente ainda vai se encontrar de novo para conversar mais sobre o assunto. Mas quem quiser informações sobre o projeto do Renda Mais, como é que faz? Tem site, e-mail, telefone? Tem, tem... Não, site não tem. A gente está organizando ainda a associação... Mas tem um telefone que as pessoas possam se comunicar? Tem um telefone. Você pode disponibilizar o... No blog. Ah, você tem o blog. Sítio Carvalho.blogspot.com.br Sítio Carvalho.blogspot.com.br Isso. E aí lá as pessoas têm informações, então, sobre o projeto. Tem sim. Pode fazer contato. E aí... Pelo telefone. Pelo telefone. A gente, no caso... É melhor a gente entrar pelo blog, porque aí vocês têm toda, assim, uma visão mais ampla do projeto Renda Mais. E a gente vai retornar aqui para conversar sobre esse assunto, tá bom? Tá bom. Olha, sitiocarvalho.blogspot.com. É uma pena que o tempo passe tão rápido, né? Mas a gente, com certeza, está muito feliz por ter surgido um projeto tão bacana. Foi um prazer. Eu agradeço aí a oportunidade. E, assim, posso voltar outras vezes para falar. Mas, realmente, tem muita coisa para falar. E a gente vai falar, sim. E a gente vai dando notícia do projeto. Aí a gente divulga aqui. Muito obrigada, viu, Jorge? Tá bom. Até uma próxima. Obrigado a você. Bom dia. Eu comecei aqui com o Jorge. Bom dia. Bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Parabéns, hein? Bom dia, Mônica. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado à Rádio Rio de Janeiro. Bom, esse programa, só para a gente, assim, ilustrar, né? A Fazendinha, no Sapê, é uma comunidade que foge um pouco dos padrões de comunidade que a gente está ouvindo falar, que é uma área mais ou menos rural da cidade de Niterói. E é Pnei e Jorge Carvalho o projeto Renda Mais. Se baseia na criação de renda, autossubsistência e sustentabilidade para a população da Fazendinha e Sapê em Niterói. A iniciativa consiste no plantio de 100 mil mudas de palmitos Jussara nas matas do entorno da estrada Washington Luiz e do Feijão, quando? Nos quintais de moradores envolvidos no projeto. O objetivo é fazer com que os moradores tenham uma fonte de renda dentro do próprio quintal, além dos conhecimentos e técnicas dos profissionais de jardinagem. E para a gente saber mais sobre esse projeto, que eu acho fantástico, porque realmente não é dar o peixe. E para a gente saber mais sobre esse projeto. Espero que você tenha weldos o conhecimentos. Amém! Legal!